Olá, muito boa tarde. Você vai ver em instantes no TVE Esportes. Vovô Rio Grande, clube de futebol mais antigo do país, completa 121 anos. Estadual sub-18 de atletismo, gêmeas da Sujipa, são destaque em prova de arremesso. E mais os destaques da semana, a agenda esportiva. TVE Esportes está no ar. Muito bem. E começa amanhã a Semana Nacional do Futebol. A data instituída pela Confederação Brasileira da Modalidade nesta segunda, 19 de julho, é uma homenagem à antiga CBD, atual CBF, ao aniversário de fundação do clube em atividade mais antigo do Brasil. O Esporte Clube Rio Grande, registrado 23 dias antes da Ponte Preta de Campinas, São Paulo, em 19 de julho de 1900. À frente de um grupo de jovens, Johannes Minerman, recém-chegado ao Brasil, fez o registro do clube em alemão e com caracteres góticos. Já a partir de 1902, a equipe começa a excursionar, primeiro por Pelotas, Bagé e Porto Alegre. Anos depois, o Rio Grande enfrenta o Estudiantes da Argentina e a Seleção do Uruguai. Hoje, com 17 títulos do Campeonato Cidadino de Rio Grande, o vovô do futebol brasileiro foi campeão estadual na sua primeira participação, em 1936, vencendo o Internacional pelo placar agregado de 5 a 2. No segundo gauchão, em 1941, foi vice. Também é bicampeão do Campeonato do Interior Gaúcho e campeão do Gaúcho Série B, em 1962. Em 1975, a Confederação Brasileira de Desportos envia um ofício reconhecendo o Rio Grande como o clube em atividade mais antigo do Brasil e definindo a data como o Dia Nacional do Futebol. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre o Esporte Clube Rio Grande. A gente vai conversar agora com o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Rio Grande, o João Moreira. Boa tarde, João. Muito obrigado pela gentileza e parabéns agora aqui a gente falando contigo. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre um tema que nos é muito caro, né? Que é a vida do Esporte Clube Rio Grande, o clube de futebol mais velho do Brasil. É um prazer enorme. Maravilha. Qual é o segredo dessa longevidade? Muito boa pergunta, né? O segredo é, graças a Deus, nós sempre termos um grupo de trabalho ao longo desses 120 agora, chegando aos 121 anos, de pessoas, de abnegados, torcedores, dirigentes, atletas, que ao longo dessa longa caminhada, nunca deixaram a situação realmente parar, o futebol parar, que é o nosso mote principal. Então, o clube está vivo hoje, graças a todas as pessoas, né, que ao longo dessa jornada, de uma maneira ou de outra, contribuíram para que o clube chegasse até esse momento, né? Então, realmente, é as pessoas, a elas que a gente tem que fazer o grande agradecimento, né, nessa longa trajetória. Pois então. Bom, bateu na trave, né, a busca aí pela vaga na segunda divisão, o vovô chegou na semifinal, né? Sim, ficamos entre os quatro classificados, né, das 16 equipes que iniciaram o campeonato, ficamos entre os quatro finalistas. Para nós foi uma grande vitória diante das dificuldades todas, né, que você sabe que o clube do interior sofre, né, questões de recurso e tudo, e nós com um grupo muito jovem, né, dicas de passagem, temos no grupo atletas com 16, 15 anos, né, que é o que o vovô, né, diferentemente que muitos acreditam, o vovô investe na juventude, investe na sua base, na sua categoria de base, que para nós é um segredo, né, é a maneira que nós vamos ter de alçar voos maiores e voltar ao cenário da divisão principal do futebol gaúcho, que está brasileiro, é esse o nosso objetivo, e temos que fazer o trabalho de casa, né, o trabalho de base. E, sem dúvida nenhuma, essa colocação, ficarmos entre os quatro finalistas, né, para nós já foi uma grande vitória nesse ano, né, e para o ano que vem, se Deus quiser, pretendemos mais, né. Certamente, a gente vai estar acompanhando aqui na TV. O Esporte Clube Rio Grande, ele tem todos os títulos, né, de todas as divisões do Rio Grande do Sul, não é? Sim, sim, nós temos essa satisfação, né, nós fomos campeões estaduais em 36, né, da primeira divisão, tivemos também o campeonato da Série B em 62, na época do Torneio da Morte, né, e em 2014 o torneio seria, foi a segunda hora, mas seria a Série C, nossa, aqui, a terceira hora, né, que agora, nos últimos anos, recebe o nome de segunda divisão, sendo que a segunda recebe o nome de divisão de acesso, né, é uma nova nomenclatura, mas nós fomos campeões nas três divisões. Maravilha. Como é que está a estrutura hoje do Esporte Clube Rio Grande? Olha, nós temos uma sede, é um centro administrativo, um complexo esportivo, em torno de 26 hectares na entrada da cidade, a gente tem um estádio, né, o estádio Arthur Lawson, além disso, nós temos toda uma estrutura social, e o Esporte Clube Rio Grande foi pensado, né, principalmente na década de 80, quando houve a venda do seu estádio no centro da cidade, e ele mudou para essa área que seria um tanto longe do centro, e hoje é uma área central, né, porque a cidade expandiu, enfim, nós temos 26 hectares muito bem alcalibrados, e um clube social, temos piscina térmica, piscina lago, são três campos de futebol profissional, diversos campos para treinamento, quadra de pádel, enfim, é um clube social fantástico, o maior da nossa região aqui, né, e juntamente mantém a estrutura do futebol profissional, né, então realmente é essa a nossa ideia. Muito bem. Bom, e nesses 121 anos, muitas histórias curiosas, né, entre elas a taça cerrada, né, a taça que é uma das histórias que faz parte, né, desses 121 anos do clube, né? É, sem dúvida, temos no nosso memorial, né, aqui na sede do Complexo Esportivo, onde nós temos a nossa metade, né, nossa metade ainda nós temos a felicidade de guardar. Foi um campeonato que não se chegava ao fim, né, foram várias, algumas partidas e penais, enfim, e não se chegava à decisão, e aí uma decisão salomônica, né, resolveram partir a taça em duas, pronto, resolvida a situação, né, tá bem. Eu me lembro de um campeonato brasileiro também, que foi mais ou menos quase isso, né, naquela época houve um problema, enfim, e não se chegava nunca ao vencedor, né, Na época eles não dividiram a taça, nós fizemos essa decisão salomônica. Sem dúvida. Bom, a gente não pode deixar de falar do clube sobre os grandes atletas que passaram pelo Esporte Clube Rio Grande, teve Scala, Lambari, Neca, quem mais conta pra gente um pouquinho mais dessa história, desses jogadores que fizeram parte da história do Esporte Clube Rio Grande, que é justamente o futebol, né, a gente tá falando de futebol, os atletas fizeram a história também desse clube, né? Sim, Chinesinho, né, que jogou na Itália, até há pouco tempo ainda era vivo e vinha aos nossos jogos aqui no clube, né, Palmeiras, Itália, foi pra Itália depois. Nós temos também aqui o Neca, que atrastou a seleção brasileira, o Valdir Lima, né, substituiu o Falcão na grande final do Campeonato Brasileiro, né, também, origem aqui de Rio Grande, jogou com o Rio Grande, foi treinador do Esporte Clube Rio Grande, foi dirigente nosso, o Toquinho, grande ponteiro, fez sucesso na portuguesa paulista, né, nós tivemos aqui grandes jogadores locais, que naquela época, né, haviam grandes jogadores e não tinham a divulgação que aconteceu com a chegada da televisão, principalmente, né, Então, tivemos grandes jogadores aqui, Cajuba, né, tem uma situação muito interessante num jogo contra o Internacional, que até há pouco tempo era o maior público do interior, esporte pro Rio Grande e Internacional em 75, né, então aquele grande time do Internacional veio enfrentar o Rio Grande. E o Cajuba, um ponteiro esquerdo baixinho, muito atrevido, né, foi passar pelo Figueiroa e a bola passou, mas ele não, levou uma cotovelada tradicional do Figueiroa, né, e ficou estendido no campo, tentativa de invasão, enfim, aquela coisa toda. E eu tive a felicidade, né, não de estar presente nesse jogo, mas do reencontro, há poucos anos, né, o Figueiroa veio a Rio Grande e nós promovemos o reencontro do Figueiroa com esse nosso grande atleta, o Alter Cruz, que é o Cajuba, né, foi muito legal, muito significativo. Essa é uma das milhares, centenas de histórias do esporte que o Rio Grande tem ao longo dessas 121 anos aí chegando. Maravilha. Bom, até para a gente finalizar, bom, tu falaste um pouco da estrutura atual do clube, como é que está a questão hoje e a pandemia, né, a Covid, como é que foi a questão em relação a esse período, assim, pandêmico, como é que o clube tem se encontrado nesse momento, presidente? Muito difícil, né, como todos os clubes, né, realmente a nossa torcida nos auxilia muito, né, mas o fato de nós termos essa parte social nos ajudou, nós temos um programa que se chama Sócio Empresa, onde empresas patrocínio de alguma forma através, nós franqueamos o clube, associamos os funcionários das empresas, né, ao clube e isso aí nos dá um suporte mensal, razoável, que permitiu que a gente passasse esse período negro, vamos dizer assim, esse período muito difícil. Tivemos fechados alguns meses em função da pandemia, a parte social, né, tivéssemos fechado e aos poucos, com a abertura e a retomada da movimentação, enfim, nós seguindo todas as regras e os protocolos, nós conseguimos reativar essa parte social, porque os sócios estão retornando, né, todos com os devidos cuidados, e nós estamos agora prontos, inclusive, para fazer campanhas aí, angariando mais sócios, né, com o nosso programa, o nosso grande programa, que é o sócio-empresa. Muito bem. João Moreira, presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Rio Grande, nós agradecemos a gentileza conosco aqui no TVA Esportes, parabéns mais uma vez, grande abraço, obrigado. Muito obrigado a todos, estamos sempre à disposição, grande abraço, obrigado. Tchau, tchau. E a gente segue falando de futebol, nos dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto, o Esporte Clube Rio Grande tenta o 18º Campeonato Cidadino de Rio Grande. Mais futebol, você confere na Agenda do TVA Esportes. Campeonato Brasileiro de Futebol, 11ª rodada. Depois do empate em 0x0 no Egrenal, sábado passado na Arena, o Grêmio terá pela frente o Fluminense, logo mais às 9 da noite, no Rio de Janeiro. O tricolor gaúcho é o lanterna da competição, com 3 pontos. Com 11, o Internacional recebe o Juventude neste domingo, às 8h30 da noite. O Colorado não vence no Beira Rio, a 8 jogos. O último triunfo foi dia 8 de maio, pelo Campeonato Gaúcho, 4x1 sobre o próprio Juventude. A representação de Caxias do Sul, vem de um empate em 1x1, com o América Mineiro, no Alfredo Jacone. E a semana que inicia, é de tudo ou nada, para a dupla Grenal, nas competições internacionais da Comebol. Terça-feira, às 7h15 da noite, na Arena, o Grêmio só precisa empatar com a LDU, para se classificar às quartas de final da Copa Sul-Americana. A vantagem foi conquistada na última terça, com vitória por 1x0, sobre a equipe equatoriana em Quito. Gol de Léo Pereira. Na quinta, também tem decisão, só que no Beira Rio, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Inter tem que vencer o Olímpia, para se garantir na próxima fase. Empate com gols, dá a vaga aos paraguaios. 0x0, como no jogo de ida, quinta passada, no Defensores del Chaco, leva a decisão para os penaltis. TVE Esportes faz agora um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com o TVE Esportes, e agora a gente fala um pouco de Olimpíadas. Esta semana, o Comitê Olímpico Brasileiro definiu os 301 atletas que irão representar o país nos Jogos de Tóquio, a partir da próxima sexta-feira. Um deles é a atleta de lançamento de disco, Fernanda Borges. Suspensa pelo COI por suspeita de Toppen, a gaúcha de Santa Cruz do Sul será julgada na próxima semana. Se for absolvida, o Brasil será representado por 140 mulheres e 161 homens. Entre os classificados para o atletismo, em Tóquio, Almir dos Santos Júnior, da Sujipa, embarcou esta semana na Inglaterra, onde passou os últimos dias afinando sua preparação para os Jogos. Na última terça-feira, Almir ficou em quinto lugar na prova de salto triplo da British Grand Prix, etapa inglesa da Diamond League, na cidade de Getschid. Com um salto de 16 metros e 66 centímetros, o atleta igualou a marca do quarto colocado, perdendo nos critérios. Seguimos falando de atletismo. O Brasil manteve sua hegemonia, encerrou participação em primeiro lugar na 44ª edição do Sul-Americano Sub-20 da modalidade, fim de semana passado em Lima, no Peru. 17 das 40 medalhas conquistadas são de ouro, 11 são de prata e 12 de bronze. No quadro geral, de pontuação, o Brasil totalizou 417 pontos, 219 pontos no feminino e 198 no masculino. A Colômbia ficou em segundo, com 233 pontos, e a Argentina em terceiro, com 188. E também no final de semana, a Sujipa sediou e venceu o Campeonato Estadual de Atletismo Sub-18. A competição reuniu dezenas de atletas de diversos municípios gaúchos. O time da casa fez 371 pontos, 16 a mais que o Instituto de Educação de Novo Hamburgo, em segundo. Entre os medalhistas da Sujipa, destaque para as irmãs gêmeas Nathalie Midon, campeã do lançamento de martelo, e Nathalie Midon, bronze no martelo, e ouro no arremesso de peso. E é com elas que a gente vai conversar agora aqui no TVA Esportes. Boa tarde, Nathalie. Boa tarde, Nathalie. Boa tarde. Maravilha. Como é que foram, então, os índices dessa competição para vocês? Foram muito legais os índices, porque eu peguei em primeiro lugar no martelo, bati um recorde da competição, e a minha irmã pegou em primeiro lugar no peso e no martelo também, que é a mesma prova. Maravilha. Dá para sonhar com o Olimpíadas em 2024, é isso? Sim. É, show de bola. Bom, e o que dá para falar das próximas competições? O que está sendo previsto por vocês duas? Então, vai ter o Sub-18, brasileiro em São Paulo, e vai ter o Sul-americano no Paraguai, Sub-18, com a seleção brasileira. E pretendemos ir nessas duas competições, juntas. Na mesma prova. É, na mesma prova. Como é que tem, como funciona para vocês nesse período de pandemia, assim, os treinamentos, vocês também treinam juntas? Como é que tem funcionado a dinâmica nesse período, nesse momento até, 2020 para cá, 2021? Nós duas treinamos juntas todos os dias, segunda a sábado. E, com isso, com a pandemia, deu uma atrapalhada no treinamento, no investimento também. Porque a gente parou de treinar quando começou a pandemia. Aí, o nosso técnico começou a enviar pelo WhatsApp treinos, e a gente treinava em casa. Aí, agora, que está mais tranquilo, o acesso no clube, daí, o nosso treino está sendo frequente e mais ativo. Maravilha. Como é que foi a história de vocês duas para essa modalidade? Tanto arremesso, martelo, peso. Como é que começou? Como começou? As duas começaram juntas também? Conta um pouquinho para nós essa história de vocês. Começou em 2016. A gente treinava na escola, mas não fazia na tela. Eu fazia altura e ela fazia mesmo. Aí, teve uns jogos escolares que a gente tinha que fazer o jazz. Aí, a gente fez as competições em frequência, que era a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. Aí, eu, Nátaly, passei nas três etapas e a minha irmã passou nas duas. Nas duas. Aí, a terceira, eu fui para Paraíba, competindo em jogos escolares. Não tive um ótimo desempenho na altura. aí, eu fiquei em um oitavo. Aí, no outro ano, eu fui de novo. Em primeiro lugar, no estado, no nosso estado. Aí, eu fui para Curitiba, aí, eu e me ela no peso e eu na altura nos jogos escolares. Aí, no outro ano, fui eu sozinha e ela me fez. Aí, eu não ganhei medalha nos jogos escolares porque não era minha prova. Fui por ir. Aí, estava a Martina e o Arataca olhando nós e chamaram a gente para treinar, para competir uma competição no Rotary, que era para bolsas. Aí, se a gente ganhasse medalha, aí, a gente ia ser chamada para treinar, frequentemente. Aí, eles chamaram nós, gostaram e olharam a gente e pensaram que a gente poderia fazer uma outra prova. Aí, começou essa do martelo. Aí, ele chamou nós para fazer martelo. Daí, a gente conheceu um treinador, um treinador, o Girimar, que ajudou a gente em técnicas. Daí, a gente foi aprendendo aí, deu nisso. Daí, a gente campeã brasileira e terceiro lugar no Brasil. Bom, a Nathalie falou bastante. Eu quero ouvir um pouquinho da Nathiele. Nathiele, sobre a questão de peso, o arremesso de peso, de martelo. Conta um pouquinho para a gente a diferença também dessa questão para ti. Como é que funciona para ti essa questão? Para mim, a minha prova no momento não é peso. Eu só faço quando tem as competições e tem que fazer mais de uma pronta. Daí, nisso, eu fiz o peso e ganhei. E no martelo, como eu treino com ela, eu fico uma diferença mais duplicada. Daí, é mais difícil, mas as marcas estão quase igualadas uma com a outra. Daí, no GERGS, no primeiro campeonato que teve, eu peguei, eu fui até a terceira etapa, mas não ganhei. Daí, a coisa foi para a Júnior Passou. Daí, no próximo ano, eu ganhei as três etapas e fui para Curitiba. Só que lá em Curitiba, eu fiquei em sete lugares. E no último ano nosso, de sub-16, eu fiz até a segunda etapa, que na terceira eu não passei. Daí, foi isso. Maravilha. Para finalizar, como funciona uma competição? As duas, uma fica torcendo para a outra, como é que funciona nas competições e até mesmo ou não, não, cada uma, você vai fazer a tua, eu faço a minha, como é que acontece nas competições para vocês, nessa rotina? Tá, no caso, uma, uma, tem que cuidar de cada técnica. Tipo, no caso, ela vai fazer a prova dela e eu vou fazer a minha, cada uma em concentração com a sua prova. Daí, quando ela erra, na vez dela, eu vou lá e ajudo. fico torcendo, só que não mostrando, mas ajudando ela para... a... se ela não... 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 eu também estou torcendo muito, e ela também melhorar a marca dela e eu também melhorar a minha marca. eu sempre estou ajudando ela e estou torcendo, gritando, mesmo os juízes me dão que não podem cantar o grito para ajudar e se a gente faz. Muito show de bola. garotas, Nathalie Midon, Nathiele Midon, atletas da Sojipa, tanto lançamento de martelo quanto armesto de peso. Bom, a gente quer agradecer a vocês, prazer conversar com vocês duas e ficar torcendo, aí a gente vai sempre acompanhar bastante aí a trajetória de vocês. Obrigado, obrigado pela gentileza e atenção com a gente aqui no TVA Esportes. Sucesso e abração. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, obrigada. Muito bem. Jogos Olímpicos, duas duplas brasileiras de vôlei de praia disputaram a final de um dos torneios mais importantes do circuito mundial. Na partida decisiva do Major da cidade de Gistad, na Suíça, Agatha e Duda derrotaram Ana Patrícia e Rebeca por 2x7x0, parciais de 23x21 e 21x18. A dupla campeã é atualmente a mais bem posicionada no ranking mundial, a etapa do torneio 4 estrelas foi a última competição de beat vôlei antes dos Jogos. Agatha é vice-campeã olímpica e Duda foi eleita a melhor do mundo em 2018 e 2019, a atleta mais jovem a conquistar o prêmio. A competição na capital japonesa começa no próximo sábado e vai até o dia 6 de agosto. Além do prêmio de 20 mil dólares, as vencedoras receberam 800 pontos no ranking mundial. Episbo, dois integrantes da equipe brasileira de saltos em Tóquio deixaram sua marca em evento mundial 5 estrelas no último fim de semana. Marlon Zanotelli e Luiz Francisco de Azevedo formaram o pódio da CSI Valkansvar domingo na Holanda. Montando Byway, Azevedo foi o terceiro colocado na prova de contra-relógios 5 estrelas com obstáculos de até 1,60m. Na competição com barreiras de até 1,45m o conjunto de Zanotelli e o Boras Clou ficam em segundo lugar. Ao lado de Yuri Mansur e Rodrigo Pessoa os dois cavaleiros irão compor o time olímpico de hipismo do Brasil nas Olimpíadas. O maior nome do mountain bike brasileiro nos Jogos Olímpicos Henrique Avancini embarca para o Japão com mais um título na bagagem. Realizada na última terça-feira em Santana dos Montes Minas Gerais a prova Estrada Real Racing de ciclismo mountain bike reuniu alguns dos melhores atletas brasileiros da modalidade. Líder desde a largada Avancini completou as seis voltas do circuito em uma hora 3 minutos e 17 segundos um minuto mais rápido que o baiano Ulã Galinski o segundo colocado. Entre as meninas vitória de Letícia Cândido seguida de Karen Olímpio. O número um do Brasil volta às pistas dia 26 na abertura da prova de Cross Country masculino nos Jogos de Tóquio. A equipe da Serra Gaúcha foi a mais premiada na prova que abriu o Campeonato Gaúcho de Mountain Bike Downhill 2021 domingo em Nova Prata. Tradicional circuito de provas de ciclismo ladeira abaixo o Downhill do Basalto em Capela de São Roque Nova Prata reuniu dezenas de bikers no final de semana ansiosos pela retomada das competições pós-pandemia. A equipe Bike Companhia de Farropilha e Caxias do Sul largou na frente no campeonato com as vitórias de Laís Rezadori na Elite Feminina Douglas Lohs na Master A1 e Rafael Colombo na Master A2. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. O cartódromo de Venan Soares recebeu no último final de semana a segunda etapa da Copa RS de kart. Depois dos treinos livres realizados no sábado no domingo pilotos e máquinas invadiram o circuito para as tomadas de tempo e as disputas de baterias duas para cada categoria. Destaque ao final das duas etapas para Ronaldo Fabro na categoria Speed Kart Bayard Santos na Super F4 Bruno Sgalli na Graduados Juliano Auler na Sênior e Daniel Claudino na KZ. Stock Car Pro Series piloto gaúcho chega em segundo lugar em dobradinha com o vencedor da corrida domingo passado em Cascavel no Paraná. Mais veloz entre os circuitos da Stock Car o autódromo de Cascavel sediou duas provas nesta quinta etapa da competição. Na primeira domínio absoluto de Tiago Camilo da Poli Position a Bandeirada. Seu parceiro no Toyota Corolla da Ipiranga Racing o gaúcho de Novo Hamburgo Cesar Ramos foi o segundo colocado e agora é o número 3 na classificação geral com 143 pontos. Daniel Serra lidera com 160 pontos quatro a mais que Gabriel Casagrande terceiro colocado nas duas provas do dia. Atila de Abreu venceu a segunda seguido de Ricardo Zonta. A próxima etapa da Stock Car Pro Series está marcada para 1º de agosto em Curitiba. E esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final agradecemos a companhia de todos mais esporte aqui na TVE você acompanha neste sábado às seis e meia da tarde com Cerceza e Horizontina direto de Carazinho em jogo válido pelo Campeonato Estadual de Futsal. Nós voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá! Tchau! 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 Tchau!